E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Bom pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês Bom, hoje eu vamos testar o frame rate aqui do meu computador Vamos ver se o meu PC consegue rodar o GTA V no talo, com tudo no máximo As configurações do jogo que eu vou estar utilizando são essas aqui Direct 6.11, Full HD, FXA ligado As outras configurações eu vou passando aí pra vocês A única coisa que eu deixei desligado são essas três opções aqui Que pesa bastante no jogo O resto das configurações são essas aí Tudo no máximo, tudo no máximo dos máximos Aqui eu não mexi porque não vi diferença nenhuma Mas foi aqui Nesse momento agora estamos aí a 43, 45 FPS A placa de vídeo está sendo utilizada ali 99% Com seu clock máximo A memória A memória da placa de vídeo está sendo utilizada 3.4 GB Bom, vamos dar uma volta de carro aqui pra ver como que fica o frame rate Bom pessoal, hoje eu vou pra uma parte da cidade aqui Onde tem mais movimentação Agora deu uma queda ali de 40 para 39 FPS O jogo está tudo no ultra Somente aquelas opções de densidade demográfica E as outras que estão desligadas O resto está tudo no máximo E em Full HD O processador está meio quente pessoal Porque eu não tenho um cooler Legal eu uso o cooler box Então ele não dá conta Da temperatura do meu processador Está rodando bem aqui Entendeu? Não está rodando a 60 FPS Claro porque Meu PC não tem todo esse poder de fogo As configurações do meu computador Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo Depois se vocês quiserem Dar uma olhada é só ir lá conferir Beleza? Vou dar uma acelerada aqui Para ver até Onde vai o frame rate Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma ligada Naquelas três opções Que eu falei para vocês Aqui ó Vamos ligar tudo isso aqui Vamos ver se dá para utilizar Toda a VRAM da placa de vídeo Todos os seus 4GB Vocês viram que aqui Deu uma subida legal Bom Não deu muita diferença nos FPS Mas a placa de vídeo Continua ali Travada em 99% de uso O processador ali Está na casa dos 80% de uso Vamos dar uma acelerada Bom galera Eu estou batendo aqui Por causa do tempo de resposta Está muito ruim Entendeu? Eu não costumo jogar assim Eu costumo jogar sempre a 60 FPS Vamos para uma parte da cidade Onde tem mais movimentação Que aqui não teve muita coisa não Bom Não conseguimos utilizar Todos os 4GB de memória Mas Acho que já está ali Sendo utilizado bastante coisa O uso da VRAM Ela está subindo Chegamos agora 3.7GB Com uma placa de 4GB Já é bastante coisa Batemos agora 35 FPS E o uso de memória RAM Não passa daquilo ali Estou utilizando Nesse momento agora O Windows 10 Versão de 64 bits Vamos utilizar agora Um outro efeito aqui Que esse vai pesar bastante Que é o MSAA Vamos dar uma ligada nele Vamos botar em X2 O cara achou? Não Bom Ligamos o MSAA X2 Vocês já viram que caiu Para 30 FPS Mas a qualidade do jogo Ficou bem bonita Cara Só que para mim Jogar assim não dá Para mim assim Os FPS do console Rodando a 30 Eu não consigo perceber Muita diferença Entendeu? Agora no PC Parece que os 30 Frames por segundo Se torna uma coisa Um pouco diferente Entendeu? Você percebe Uma travada assim Em alguns momentos Vamos botar no máximo Vamos botar o MSAA X8 X8 Acho que nem vai rodar 18 FPS 18 FPS É galera Não dá para rodar Com tudo no talo O tempo de resposta Ali aumentou Para 50 e poucos MS Parece que eu estou rodando GTA com a Intel HD Graphics Ó O gráfico ficou bem bacana Não dá nem para se movimentar direito Vamos modificar Não dá para rodar Dessa maneira Dessa maneira Que eu não consigo jogar Vamos tirar esse efeito Aqui E esse aqui Reflexo vou botar No muito alto Está pesando bastante Esse aqui Vamos botar Extremamente suave E vamos tirar Um pouquinho Do motion blur Voltamos 42 frames Novamente 48 Quase 50 Bom pessoal Não é assim que eu rodo O meu GTA Quando eu vou fazer Vídeo para vocês Da série Motorista de ônibus Mas Eu decidi Testar o poder de fogo No meu computador É um computador Muito bom Mas que não consegue Rodar Com tudo no talo Principalmente no GTA Que é um jogo Bem otimizado Mas que Pesa muito na CPU E minha CPU É um Core i3 Então pessoal É o vídeo de hoje No canal Espero que vocês tenham gostado Aí Testei o frame rate Do meu computador Pela primeira vez Eu nunca tinha feito Uma configuração Tão pesada Assim Até que me saiu Muito bem Até a gente ligar O MSAA Entendeu Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E fui